A primeira coisa para você entender, e eu gosto sempre de dar o exemplo da minha mãe. Acho que foi em 2014, a gente foi passar férias na casa do meu irmão nos Estados Unidos, e meu irmão estava com os filhos bem jovens, e a gente saía para fazer as caminhadas, shopping, aquela coisa de americano, e minha mãe não conseguia. Não conseguia, começava a caminhar, falava, vão vocês, eu não vou, e ela acabou não participando de vários momentos ali naquele final de ano. E aí ela me pediu um presente no Natal, que era um relógio que contava passos. Sei. Aí eu dei o relógio para ela e falou, quanto que é legal dar? Falei, a mãe, quanto que está dando hoje? Ela estava dando 2 mil, 2 mil e 100, eu falei, é muito pouco, ideal que seja 7 mil e tal. E eu passei, obviamente, a vida inteira falando para a minha mãe, faz exercício, faz exercício, faz exercício. Nada foi capaz de mudar essa chave nela. Quando a gente volta aqui para o Brasil, ela começa, começa, aí ela vem me mostrar. Estou dando 7 mil passos, estou dando 7 mil e 500 passos, estou dando 10 mil passos. Dali a pouco ela se matriculou numa aula de hidroginástica, na Raquel Natação. Olha só. Beijo, Raquel Natação, lá na granja. E aí, assim, hoje, vou dizer, quase 10 anos depois, minha mãe tem 85 anos, ela está muito melhor que 74. Aí você pergunta para ela, mãe, por que você mudou? Porque eu tinha uma motivação. Eu queria aproveitar com mais qualidade o meu tempo com meus netos e eu vi que eu fiquei sem fazer nada com eles em umas férias. Sei. Então, eu falo, o que está te trazendo? O que está te motivando a fazer isso? Uhum.